A Sessão da Tarde é um espaço na Rede Globo que foi criado em 1974 que diariamente desde então passa filmes que onde alguns se tornaram clássicos como o caso de Curtindo a Vida Doidado, Karatê Kid e Quero Ser Grande sendo que esse último é a grande referência para Shazim que é o novo filme do universo cinematográfico da DC que apresenta um novo personagem e tem uma nostalgia muito grande da própria Sessão da Tarde Antes de eu comentar mais sobre Shazim Se é o seu primeiro vídeo aqui no canal não se esqueça de deixar um like aqui embaixo porque isso ajuda o YouTube a perceber que esse vídeo é relevante e entrega mais pessoas e também de se inscrever caso você ainda não assinou o canal, clica no vermelhinho também A trama acompanha Billy Batson que é um adolescente que ganha de um mago a habilidade de se transformar num super herói adulto quando grita a palavra Shazim e ele passa a usar esse poder e essa sua adultice para benefício próprio só que isso muda quando surge o Dr. Silvana querendo o poder para si Para falar de Shazam a gente precisa falar um pouco sobre o que veio anteriormente dentro do universo cinematográfico da DC porque começou com um tom mais sombrio, mais sério do Zack Snyder que eu gosto bastante só que conforme os filmes foram passando esse tom foi sendo cada vez mais amenizado veio Mulher Maravilha, depois veio o Aquaman com um tom bem cafona e o Shazam é justamente a epítome desse descompromisso dentro do universo e se talvez tem uma palavra que melhor defina Shazam seja justamente um filme descompromissado porque ele não vai tentar reinventar a roda dos filmes de super herói ele não vai ser um filme complexo e é justamente nesse momento, com essa escolha que ele se torna um filme muito mais interessante e com uma personalidade própria é uma trama leve que vai colocar o personagem que é um adolescente num corpo de um adulto em 2019 e quero ser grande, que a grande referência do filme fez isso na década de 80 num período pré-internet em que filmes de super heróis não eram um big deal só que agora imagina você fazer isso em 2019 com acesso à informação, com YouTube, com redes sociais e com super heróis em alta então é justamente esse o ponto não é simplesmente você se tornar adulto é você se tornar adulto sendo um super herói e é justamente nesse momento que o filme entrega o que ele tem de melhor como comédia tem momentos realmente muito engraçados dentro do filme que felizmente os trailers não entregam e acabam sendo muito divertidos de você ir assistindo e descobrindo esses momentos e muito por causa da atuação do Zachary Levi que ele faz o Shazam adulto e tal super herói ele tem um timing cômico muito bom e ele acaba funcionando sendo esse corpo adulto só que ele tem que ter a mentalidade de adolescente funcionando de uma forma muito engraçada justamente por esse motivo mas quem rouba a cena dentro do filme é o Jack Dylan Grazer que ele faz o Fred que é uma das crianças órfãos que é adotada e tal sério, esse garoto todo momento que ele aparecer ele roubava a cena inclusive do próprio Zachary Levi ele era muito mais engraçado no exagero dele e funcionava muito bem isso mas sem perder o lado mais emotivo que tem dentro do filme justamente no tema principal dele que é família que é algo que envolve o personagem principal envolve o vilão é muito bem feito e traz momentos muito bonitinhos junto com a representatividade muito bem-vinda claro que a gente tem o vilão que é interpretado pelo Mark Strong que é o Dr. Silvana e ele é bem estereotipado ele é bem caricato ele não é um vilão muito desenvolvido e isso até incomodaria mas dentro do universo de Shazam acaba funcionando e as sequências de ação que até remetem um pouco a Homem de Aço aqui elas tem um outro caráter a ação ela é presente dentro do filme principalmente no terceiro ato só que eu acho que não é o foco principal é muito mais essa comédia esse humor essa questão mais descompromissada mesmo do filme que de certa forma me lembra um pouco a questão do Deadpool só que Deadpool é muito mais escrachado é feito para um público adulto e tal que eu nem acho tão engraçado assim a questão de ah vamos fazer um outro adulto mas isso não vem ao caso se você quiser saber mais sobre isso eu fiz um vídeo aqui sobre Deadpool você clica e vai lá ver só que dentro de Shazam é um humor mais voltado para a família e no sentido de que ele é autoconsciente do universo que ele faz parte então ele vai fazer a brincadeira com Mulher Maravilha com Aquaman com Batman com Superman tudo isso de uma forma muito boa enfim Shazam é um blockbuster meio perdido do seu tempo no sentido de que parece que a gente está vendo um filme antigo de comédia escolar junto com uma nostalgia que vai além apenas da homenagem ou da referência ela busca a sensação o sentimento que dá aquele quentinho no coração e isso é excelente é um filme pipoca muito 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 legal eu sempre esqueço de comentar isso nos filmes de super-heróis tem duas cenas pós-créditos uma na meiuca e outra no final e é isso pessoas vocês assistiram Shazam basta falar a palavra gostaram ou não gostaram deixem aqui embaixo nos comentários e também deixem qual foi um favorito de vocês do universo cinematográfico da DC não se esqueçam de se inscrever no canal clicando na bolinha aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos deixa um legal like gostei joinha aqui embaixo isso ajuda a perceber que esse vídeo é relevante entregar mais pessoas então por favor deixem o like aqui se vocês gostaram do vídeo e não se esqueçam de me seguir nas redes sociais até o próximo vídeo gente tchau